És tu quem nos espera nas esquinas da cidade e ergue lampiões de aviso, mal o dia se veste de sombra. Teu é o nome que dizemos se o vento nos fere de temor e o nosso olhar oscila pela solidão dos abismos. Por ti é que lançamos as sementes e esperamos o fruto das searas que se estendem nas colinas. Por ti a nossa face se descobre em alegria e os nossos olhos perecem feitos de risos. É verdade que recolhes nossos dias quando é outono, mas a tua palavra é o fio de prata que guia as folhas por entre o vento.